Eu vou, eu vou cantar a Nádia, eu vou Se a Nádia não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nádia não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só, sem a Nádia, mas eu vou Eu vou, eu vou cantar a Nádia, eu vou Eu vou de rock branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou, eu vou cantar a Nádia, eu vou Se a Nádia não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nádia não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só, sem a Nádia, mas eu vou